Então, eu vou falar o que de um cara desse, né? E assim, infelizmente, a gente pede, não é pedir, porque até isso, é impedir às pessoas, quem é você? Aos reza é isso, a gente, vamos acalmar isso aí, gente, né? Vamos parar com isso aí. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Passando aqui, pra deixar pra vocês um comentário, que eu tenho a certeza que, neste conteúdo, muita gente vai dizer o seguinte, eu gostaria muito de endossar essas palavras, que na verdade não são as minhas palavras, são palavras de um grande resenhista, Nordeste é Vida, que transmite toda a sua indignação por tudo que está acontecendo aqui na plataforma. Não vou especificar o canal, os canais, porque, na verdade, ou as pessoas, não vou especificar canal ou pessoa, porque você acompanhando o vídeo vai entender todo o processo. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, que vocês prestem muita atenção e não esqueça de deixar o seu comentário, porque, na verdade, a sua avaliação é muito importante para os nossos conteúdos. Edivan Lunguinho, juntamente com a sua esposa Daiane Lunguinho, fazem parte do canal Casal Notícia. Mas, Edivan, ele deixa hoje o seu comentário mostrando a sua indignação por tudo que está acontecendo, porque, segundo ele e outros mais, não precisaria das coisas estarem do jeito que estão, as coisas estão acontecendo dessa forma. E, em relação à minha opinião, eu acho que roupa suja se lava em casa. Mas, tem hora que, às vezes, as pessoas não suportam certas coisas e acabam fazendo coisas que não deviam. Mas, eu não vou falar muito, porque, senão, posso até estragar a situação. Mas, eu quero dizer o seguinte, assistam o vídeo aí, ouçam muito bem aquilo que o Edivan vai falar, porque, na verdade, ele tem motivo de sobra para poder falar tudo o que ele vai falar, porque está na pele dele aquilo que ele viu de perto. Então, ele não podia mesmo cospir no prato que comeu. Então, vamos aí aos comentários de Edivan, porque, na verdade, retrata aí a fala de muitas pessoas que gostariam de estar ali falando junto com ele. Mas, vamos aí. Aqui, graças a Deus, a gente realmente, a gente, podemos descolar de uma goela, mas, acredito que nós não vamos entrar num enfrentamento desse, gente. Porque prejudica tanto o Elisio Silva e você também, o Elisio, sai prejudicado, porque isso não é bacana. Também, acredito que você vá fazer muito pelo povo paraense, o Eliton, né? Não acredito que você vá fazer muito ainda, né? Mas, a gente espera que essa maré ruim, ela venha a passar. Quando colocamos o caso do Canal Brasil Feliz, nós se unimos, né? E uma das primeiras pessoas que ligou, quem foi? Elisio Silva do TV. Saia da casa imediatamente, porque eu estou te mandando um recurso. Eu não vou falar o valor, gente, mas o cara fez uma ação incrível, gente. Então, eu vou falar o quê do cara desse? Né? E sabemos que o Elisio Silva TV não precisa tirar dinheiro de inscrito de ninguém. Você não vê o Elisio Silva TV com um carro novo, com uma moto nova, e ele pode comprar. Ele pode comprar, porque a visualização dele, ele é um cara que não trabalha de hoje. Não é de hoje que ele trabalha. Então, eu vou falar o quê de um cara desse? Onde cai um avalanche sobre a vida dele, e você vê, ele quer ficar lá do mais, o semblante dele está caído. Eu não sei se vocês concordam, mas a gente vê o semblante muito triste aí do Elisio Silva TV. Isso não quer dizer, gente, que ele é perfeito, que ele não é perfeito, não. Que a gente erramos muito, né? Mas, graças a Deus, né, primeiramente, e segundo o Elisio Silva TV, ele vem tirando aí muita gente ali, gente, né? Não tem sua casa, ele vai lá, constrói a casinha. Que seja simples, mas tirou uma pessoa ali da linha da miséria, né? Então, eu tenho que tirar o chapéu com um cara desse, né? Eu vou falar o quê com um cara desse, né? Onde, muitas das vezes, as pessoas querem colocar a responsabilidade de uma família, né? Que eu vou ser, já vou ser sinceramente, ele não tem mais nada a ver com a Carla, né? Ele deu a casa, né? Precisaria do curso, mas quem é que não é? Mas, nos bastidores, é isso aí, gente. Infelizmente, tem coisas que acontecem, mas tem coisas que não acontecem, né? Será se, né, acontecem várias coisas, gente, Mas que, eu acho que, assim, a gente tem que analisar o contexto no geral, né? E o contexto geral, gente, é que o Elisio vem fazendo um trabalho incrível, né? Vem tirando muita gente aí da miséria, né? Quando ele vai visitar uma família, ele já vai de prontidão com a cesta básica, né? Então, eu vou falar o quê do cara? Quem é você, né? Aos rezeístas, gente, vamos acalmar isso aí, gente, né? Vamos parar com isso aí. Aqui é o conselho que o casal disse a dar, gente, né? É isso aí. Obrigado pelo carinho de todos vocês e até...